Mas este show não tem a mais Destruindo a concorração O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O gordinho tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona checa Ela vem por cima, tu tá regañada Ela coxa tá pra ver, ela vem por cima, tu tá regañada Ela flexiona checa Ela flexiona checa Ela vem por cima, tu tá regañada Ela coxa tá pra ver, ela vem por cima, tu tá regañada Ela coxa tá pra ver, ela coxa tá pra ver Ela flexiona checa Flexiona checa, ela flexiona checa Ai papai, reciba Reciba Destruindo a concorração E o bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O gordinho tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona checa Ela flexiona checa Venha só Ela vem por cima, tu tá regañada Ela flexiona checa Ela flexiona checa Flicciona tcheca, ela flexiona tcheca Flicciona tcheca, ela flexiona tcheca Flicciona tcheca, ela flexiona tcheca Alô minha amiga Ritinha, camarões de Santa Cruz Um beijão pra você e pro Gotuque e toda a galera Vai, vai Sheila Rapunzel Olha o Claudinho, rei de Hot Dog E a galera do Cor Santa Rita De bacal, Alô de Magno Alô de Algonim Eu te peguei, fiz as pernas tremer Tu cavalgou e nunca esqueceu Contar pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Cordinho fez as pernas tremer Tu cavalgou e nunca esqueceu Contar pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai sua cavalona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai sua cavalona Toma, toma, toma Vai, 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 vai Vai sua cavalona Valeu Claudio Magnata, restaurante querida dainha Segura Vai, vai, vai Troca do Paciência Fechadão comecei na hora Receba Luan e Lucas Os dois irmãos da oficina pra empilho Assim, ó Lá da água de perna, papai É Hello eça Hello e a façada Loan e o futebol Ele tem que comer Eu te peguei, fiz as pernas tremer Tu cavalgou e nunca esqueceu Contar pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu O Cordinho fez as pernas tremer Tu cavalgou e nunca esqueceu Contar pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, vai Vai sua cavalona Toma, toma, toma Vai sua cavalona Toma, 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 toma Vai, gostinha delícia Vai sua cavalona Paulo, céu, alegria, papai Toma, céu, segura, nega Toma, moto, ex-péz Geraldinho, bancada, stress organizada Boa, esse é Esse show Segura, galera Faredão Mania, alô, Jumar Faredão Burra Verde Valeu, meu amigo, grupo Bezerra Valeu, Breno, Faredinho, B.S Claudio Magnata e o Faredão Magnata da hora Vamos embora, galera, vem assim, ó O teto todo esvelhado Já indica sacana Já hidroquente, tá no ponto Já indica sucesso A gente fica adequado Eu jogo o dente Fica de lado Eu jogo o dente Joga com você, essa piranha E teixo toda tremendo Joga com você, essa piranha Eu logo tava Galeta É teitos que eu nem delegation O dente todo espelhado já indica sacana, já hidroquente tá no ponto, já indica sucesso A gente fica de quatro, eu jogo o dente, fica de lado, eu jogo o dente Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Me fudendo, gostosinho, dando tapar na minha boca Olhando pra só parar, vou parar, vou parar, vou parar, vou parar, vou ficar mais chupa Paredão do Forrageira, valeu Drica, valeu Forrageira, valeu Bruninha Silva Beijão também a minha amiga Marrussi, galera do Barafava, vai em Estremóis, vem E tu fica de quatro, eu jogo o dente, fica de lado, eu jogo o dente Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Joga com você essa piranha e deixa o dor tá tremendo Já風 tá tremendo Ella sabe que eu sou desacato boy da hora nato Seu cabelo não bate na boca e pode deixa quebado Composto noco eu faço e marquinha com o passeário Corpo em alta temperatura e coração gelado E tu deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Seca a gasolina, ela tá pegando fogo Se toma, vem sentar de novo Se apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu corpo Seca a gasolina, ela tá pegando fogo Se toma, vem sentar de novo Se apaixonar no bandido periculoso Vai não Segura! Epa! Belo Web, valeu Flex Show! Valeu Maurinho! Valeu Alexandro! Segura a galera, hein? JPMJ, Mundo de Marques, eu vou chamar Boiú, graças! Receita! Vai! Valeu Bruno Viverra! Faleu Jumar, Faleu Jumar, Faleu Mania! Claudio Magnata, Faleu Magnata, Faleu Daora! Faleu D'ABS, Alobreno, assim ó! Vem! Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falar no vidinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou tarado Vai! Tô na boca do caralho Não para que pega de lado Vem! O gordinho fulgêira! O gordinho não tapou no meu rabo Vai! O gordinho do açaí Estourado aí com a gente, papai Galopo, galopo gostoso Vai! O gordinho não tapou no meu rabo Vai! O gordinho debochado! Vai! O gordinho do vaqueiro! O gordinho do fio! Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Fala no vidinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou tarado Te pego gostoso dentro do meu quarto Te pego gostoso dentro do meu quarto E curtir vocês da hora Lembora, lembora Eu sou da hora Dando ele sozinho, é da hora Alô, Jérgio do Fiche Alô, André do Fiche Tropa do Fiche Faredão debochado Valeu, Bruno Bezerra Faredão Borra Verde Valeu, João Faredão Mania Claudio Magnácio Faredão Magnácio da hora Valeu, Breno Faredão EPS Faredão do Açaí Mundo Vaqueiro Rolei no baile com as balocas de nave Os pretão tudo no grave E os popou tudo no chão Peguei viagem na bebê toda de Nike E me chamou pro combate O xismo no seu colchão Vou te contar o segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Eu sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavogar Pode botar tudo Só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Revolando gostosinho, vai Fazendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Revolando gostosinho, vai Fazendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Revolando gostosinho, vai Fazendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Revolando gostosinho, vai Não vinha bandida Que swing é esse, hein, negão? É Messias da hora, papai Três anos em setembro, hein? Vamos embora, Roberto Calçazolado, choque dação Bolê no baile, com as balocas de nave Os peitão tudo no grave, expôpou tudo no chão Peguei minha x-x, na pepei toda de Nike E me chamou pro combate, o xismo no seu colchão Vou te contar um segredo E então conta, vai Vem sim, porque eu te desejo Eu sei o que tu quer Quero você me botando de frente de costas Então vim pra cá, bebê Segura, vem, vai assim, mãe, ó Vai, merecendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai E eu quero Vem sim, dando gostosinho, vai Novinha bandida Vem sim, dando gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vem sim, dando gostosinho, vai Novinha bandida Vem sim, dando gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vem sim, dando gostosinho, vai Novinha bandida Vem sim, dando gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vem sim, dando gostosinho, vai Novinha bandida Faredão, porra, cheira, papai Que delícia, hoje é fio Ai, papai Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo TTT Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poca e poca Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poca e poca Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poca e poca Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poca e poca Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Valeu, Bel Grafite, Bel Grafite Beijão pra você, Bel Vai! 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 Bota aí Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poca e poca Com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poca e poca Com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poca e poca Manda a parede, manda a parede Vambora, vambora, o fim é sexta hora Se bora, se fora Eu sou da hora, trofado, paciência, é da hora Luan e Lucas são da hora, são os dois irmãos da oficina Pé e filho, Lagoa de Pedra, hein? Fechador com o vencer da hora Tis, papai, quatro bocas, burger A VSL, equipador, rastreamento, regular e tapetinga Hello, web, vacião Concentrada na sentada Concentrada na sentada Concentrada na sentada Concentrada na sentada Concentrada, se bora, vai Não entendo essa menina Que mexe seu rabetão Ai meu Deus, que coisa louca Ela faz com perfeição Ela sobe, desce em pina Ela sobe, desce em pina Batendo popô no chão Pro recalque das talarequim Vejando seu rabetão Ela sobe, desce em pina Batendo popô no chão Pro recalque das talarequim Vejando seu rabetão Concentrada na sentada 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 Vamos embora Gilmar Paredomania Hi papai, alô Bruno Bezerra Paredão burra verde Este show É uma burra branca Tropa do Paciência Paredo Paredinha B.S. Paredinha do açaí Concentrada na sentada 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 Concentrada Vamos embora assim ó Não entendo essa menina Que mexe seu rabetão Ai meu Deus que coisa louca Ela faz com perfeição Ela sobe e desce em pina Batendo popô no chão Tu recalque das talarequim Vejando seu rabetão Ela sobe e desce em pina Batendo popô no chão Tu recalque das talarequim Invejando Vamos embora assim ó Concentrada na sentada 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 Vamos embora papai Receba Buno Vaqueiro, Paredão Debochado Paredão Forrageira, meu patrão estourado Valeu, Yuglas, abração pra você, meu irmãozinho Valeu, Marluce, Danilo, boicinho da hora Pelo que gosta do top Este show tem tropa da Tavares Firma do Peixe Valeu, André do Piste, Gepinho do Piste Valeu, Josimar Vem a barca Pesce da hora, é show Destruindo a concorrência Quatro Bocas Burger Raipadas, danadas Eles chegam na cena Sou todas poderosas Viviados e problemas Estão invadindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de feio Mas gostam da bagaceira Um brinque de guarda-chuvinha Mas não se engane, não Elas são todas delicadas Faz a cor, vai Oi, bebê Eu vou te livrar do comando Acertando, acertando De ladinho Colo somzinho Manda beijinho pragui na**** Macertando, macertando Macertando, macertando De ladinho Cola somzinho Manda beijinho pragui na**** Capulco Acertando, macertando De ladinho Cola somzinho Manda beijinho pragui na**** Quatro Bocas Burger Receba, pai Raipadas, danadas, e não chegam na cena Tão todas poderosas, viciadas, sem problemas Sou Ivari na cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de peixe, mas gostam da bagaceira O que é que digo, a minha chuvinha Mas não se gane, não é, mas são todas delicadas Vai acabar, não pare Oi, bebê, um bocadinho que dá no comando Macetando, 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 macetando De nadinho, fora o suvinho Manda beijinho pra que tá sovando Macetando, 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 macetando De nadinho, fora o suvinho Manda beijinho pra que tá sovando Oi, bebê, um bocadinho que dá no comando Macetando, 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 macetando De nadinho, fora o suvinho Umaaka beijinha pra que não se bando, macetando, macetando, macetando. Manda beijinha pra que não se bando, macetando, macetando. Ai, jefinho! Manda beijinha pra que não se bando, macetando, macetando. 3xona tem a marca! 1x8 Destruindo a concorrência Este chão tem uma falta Chegou fim de semana e vai rolar curtição Varas chucar descendo na frente do paredão Ela vaca de santinha, mas adora uma sentada Ela vaca de santinha, mas adora uma sentada Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras O saber é ruim, é poucas palavras O novinho é ruim, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Chegou fim de semana e vai rolar curtição Varas chucar descendo na frente do paredão Ela vaca de santinha, mas adora uma sentada Ela vaca de santinha, mas adora uma sentada Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras O saber é ruim, é poucas palavras O novinho é ruim, é poucas palavras Olha o André do Finch, meu patrão forte Peixaria do ferrinho, firma do feixe Tropa do Tavares, assim ó Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição Vai jefinho do Finch, segura o voltinho da hora Danilo, voltinho da hora Vai, e o Glass, valeu Marlouce Varizão Corjeira Valeu Churrasco do Drinca, assim ó Bom dia princesa Por favor, senti na Gorg Todos seus desejos realiza, firme é forte Sei que tu se amarra quando viu, nem já de forte Até perguntou, quem é o dono da poste Nós é novinho, é de boa, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paquinho, vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim e treinar toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Vai fumar o paquinho, vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim e treinar toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Receba Essa é pra tocar no caridão forrageira, papai Receba Valeu, Churrasco do Drinca Segura, papai Vem assim, Roberto Colçado, lá de shoppinação Bom dia princesa Por favor, senta na glock Todos seus desejos realiza, firme é forte Sei que tu se amarra quando viu nem já de forte Até perguntou quem é o dono da poche Doce no vinho, pete boa é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paquinho, vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim e treinar toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Vai fumar o paquinho, vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim e treinar toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada E para mim e treinar toda madrugada Top Moto Express Valeu Gordinha Delícia Erika Gianni Vai, vai Valeu meu parceiro estourado Arlington Mbs, ela equipadora, restrivelmente veiculada E talpetinga papai Este show tem a marca Uuuh! Mesez da hora É show! Destruindo a percorrência O que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar O que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar O que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar